Sempre busquei fugir, eu sempre quis me enganar Acho que tinha em mãos respostas pra me consolar Me escondi assim, num relicário sem chave Que se perdeu de mim na chuva ao fim da tarde A dor é maior quando se olha e não se enxerga Não tenho tempo pra fingir Não tenho tempo pra ficar aqui Pois sei que nessa noite vai me iluminar Não tenho tempo pra fingir Não tenho tempo pra fingir Não tenho tempo pra fingir Pois sei que nessa noite vai me iluminar Você passou por mim e eu tentei agarrar No que eu podia ver, mas eu não via nada Me disse sem saber Eu tinha tudo e nada Pois eu não vi você comigo nessa estrada A dor é maior quando se olha e não se enxerga Não tenho tempo pra fingir Não tenho tempo pra fingir Não tenho tempo pra ficar aqui Pois sei que nessa noite vai me iluminar Não tenho tempo pra fingir 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 A dor é maior quando se olha e não se enxerga E não se enxerga Não tenho tempo pra fingir Não tenho tempo pra ficar aqui Pois sou nessa noite marina Não tenho tempo pra fingir Não tenho tempo pra ficar aqui Pois sou nessa noite marina Pois sei que nessa noite vai me iluminar Pois sei que nessa noite vai me iluminar Vai iluminar